O antigo capitão da seleção moçambicana de futebol e do ferroviário de Maputo, Joaquim João, morreu na sexta-feira, última aos 65 anos de idade, vítima de doença em Imbana, sul de Moçambique. O Conselho Municipal de Climane homenageia o desportista com a realização de diversas atividades. Destaque para a disponibilização de um livro de honra de condolências, onde os munícipes, desde o primeiro dia, apresentam mensagem de luto e pesar a família e a comunidade esportiva em Moçambique. Perdemos um grande filho, filho da cidade de Climane, apesar de ter nascido em Mopeia, mas os pais são cá de Climane, tivemos conhecimento do desaparecimento do nosso irmão, o JJ, Joaquim João, e não podíamos deixar aqueles que dedicaram o seu tempo para o desporto, para o bem do desporto. E, em função disso, vamos ainda fazer mais eventos para que o seu nome fique marcado aqui na cidade de Climane. Joaquim João, também conhecido como JJ, foi um dos defesas centrais mais carismáticos do futebol moçambicano, com 62 internacionalizações pelos mambas, tendo chegado a treinar no Benfica e em Lisboa, antes de cumprir serviço militar nas tropas coloniais portuguesas. Nascido em 1952 em Mopeia, a província da Zambésia, representou, além do Foro Verde Maputo, a equipa do Mashaquen, também na capital moçambicana. Colegas falam das qualidades de Joaquim João. Bom, a reação como tal não é muito boa, porque quando eu tomei conhecimento, também fiquei muito chocado, nem imaginava. Eu não o conhecia agora, assisti em tempos quando eu era muito pequeno, e de lá para cá, na minha carreira também como esportista, foi meu treinador de futebol e, para além de ser meu treinador, também foi meu instrutor, porque o primeiro curso como treinador de futebol, eu, tive ele como instrutor, estava acompanhado aqui em Climane com uma equipa que vinha da Alemanha, uma equipa também de técnicos. Depois, mais tarde, também fui ter com ele, também, na Academia de Esporto de Mar Esteves Coluna, em Maputo e na Masha. E, ao longo da minha carreira desportiva como treinador, em vários campeonatos nacionais, sobretudo em camadas de formação, eu, como treinador na altura do Foro Verde de Climane, já fui a vários campeonatos nacionais, ele sempre apareceu como um conselheiro e sempre quis assistir às equipas da Zambésia. O presidente do Conselho Municipal de Climane, Manuel de Araújo, que participou nas cerimónias fúnebres na sua mensagem de luto por ocasião do desaparecimento físico de Joaquim João, aproveitou para recordar as imensas qualidades do ex-atleta e capitão da Seleção Nacional de Futebol.